Bem, a marca Guerreiro tem uma coisa que é raro você encontrar numa coisa de joelheria, que é o Guerreiro, né? É um nome fortíssimo. Sou muito feliz de ter sido convidado para fazer o troféu do Saka'á. E eu faço um troféu com muita força, com nós, que são da minha arte, desde que comecei 50 anos atrás. O nó, ele traz força, segurança, sorte entre eles mesmo. Porque eles são como se fossem estradas, uma coisa que eu gosto muito. É de corrida de carro, carro, passa o ovo, levanta, levanta, levanta. Aqui, para falar a verdade, eu nunca entrei nos tocar, assim, nunca. É lógico que eu vou entrar agora. Legenda Adriana Zanotto